Bom dia Jones, bom dia Alex, bom dia a todos que ouvem a Imagem TV E temos aqui, a imprensa fala muito em três dias que o gabinete do vereador ficou fechado Mas não fala em 45 dias que a câmara está em recesso Que o vereador trabalha na sua empresa no bairro Guarujá E atende a população lá no seu comércio Até hoje nunca vi um da imprensa falar isso Que eu atendo a população do meu bairro lá onde eu moro Eu atendo todos os dias E o vereador que mora em bairro, ele atende todos os dias o seu eleitor Que mora no seu bairro Eu gostaria de destacar Quantos vereadores nesse recesso Apareceu em algum lugar fazendo alguma coisa para sua comunidade Ou em alguns jantares, alguma festa de interior Para levar, para ir lá, para ver o problema que tem nos interiores Nas comunidades do interior Então eu participo dessas coisas E atendo a população Agora isso ninguém fala Três dias o meu gabinete fechado A minha secretária está de licença maternidade Já faz dez dias Ela ganhou até Quero paralisar ela Que ontem ela ganhou uma menina De quatro quilos e pouco E mais de cinquenta e dois centímetros É uma menina muito bonita Muito sadia A mãe está bem A menina está bem Que bom E ela está de licença maternidade Então eu peguei férias Segunda-feira Eu saí Segunda-feira passada Eu saí de Lages A uma hora da tarde E voltei nessa segunda Agora Cheguei em casa Era duas e meia da tarde Fiquei uma semana de festa Sim Nos outros quarenta dias Eu fiquei na minha casa Trabalhando na minha empresa E atendendo a comunidade Que mora no nosso bairro Lá no bairro Guarujá Que está precisando de uma olhada muito boa Do nosso prefeito O Tony Duarte E espero ser prefeito Espero que ele faça um grande trabalho Nesses dois anos Porque vamos esquecer Eu já ouvi ele falar Que vamos continuar Com o trabalho Que o Eliseu Matos Vinha fazendo na nossa cidade Ele tem que esquecer Essa palavra que ele falou Nesses tempos Ele tem que esquecer Eliseu Matos Ele tem que ser Tony Duarte O prefeito Eliseu Matos Deu o que tinha que dar Enrolou Começou um trabalho Muito Veio com uma empolgação Muito grande Para a nossa cidade Mas louco Para melhorar a nossa cidade Até pedir voto para ele Fiz campanha Para o Eliseu Matos Está arrependido Não estou arrependido De ter feito campanha Não estou arrependido De ter pedido voto Só que eu digo uma coisa curta e certa Roubou Ou não roubou Foi convigente Com o roubo Conivente ou não É Ou não Visto Ninguém estaria preso 45 dias Se não tem nada a ver Com a história Então eu acho Hoje Eu acho Não tenho certeza Que o dia que entrar Na Câmara de Vereadores Para o impeachment Do prefeito Eliseu Matos Eu Me pronunciarei A favor do impeachment Porque Como eu Pedi voto para ele Eu tenho coragem De tirar ele Da prefeitura Porque Essa história aqui Todo mundo rouba Tem que se acabar Uma hora Tem que se acabar Esse negócio Porque se Continuar do jeito que está Em Brasília Estão roubando Vamos roubar em Lages Em Joinville Estão roubando Vamos roubar em Lages Tem que se acabar Esse negócio Porque a nossa população Trabalha É uma população De trabalhadores E não aguentemos mais Não aguentemos Porque eu trabalho Às 5 horas da manhã Eu faço pão Na minha padaria Pago meus impostos E eu não aguento Pagar impostos Para ser usado Por algumas pessoas Que venham De mau índole Para a nossa cidade Então eu concordo Plenamente De De acabar Eu quero Se fosse Se fosse Que dependesse De mim Acabaria com esse Negócio De Ah Alguém Os outros roubaram Eu também posso roubar Isso não pode mais acontecer Não Eu escutei Eu escutei vereadores Na câmera Dizendo assim Tem gente roubando Mas está fazendo Isso é um absurdo Escutar uma coisa dessa Então Eu acho que a pessoa Não teria de pensar Nesse tom Porque imagine Se meu pai Se meu pai fosse ladrão E eu Também seria um ladrão E o meu filho Também é um ladrão Então Nunca mais Ia endereitar esse país Então está na hora De acabar Com essa Com essa conversa De Se já Alguém roubou Posso roubar também Então o senhor Está se posicionando Nesse momento A favor do impeachment Com certeza Do vereador Do prefeito Preso Prefeito que está detido Prefeito Eliseu Marques Com certeza O senhor que é da bancada De situação Sou da bancada De situação Apoio a bancada Eu apoio o prefeito Mas não apoio Coisa rata Então Apoiei o prefeito Até Até O ano passado Teve umas coisas Que eu votei contra Mas Votei contra Porque Porque eu Achava que não 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 estava certo Com a minha Com a minha opinião O que estava acontecendo Votei contra O prefeito E votarei de novo Continuarei votando A favor da base Continuarei Apoiando O prefeito O Tony Duarte Só que também Vou apoiar As pessoas Que votaram em mim Eu Todo que tiver Contra a nossa população Votarei contra O prefeito E contra a bancada De situação O que for contra O que for contra O que for a favor do povo Votarei A favor do prefeito A favor do povo O que for contra o povo Não votarei a favor do prefeito Isso nunca na minha vida Porque não foi isso Que eu aprendi Em 45 anos de vida Que eu tenho Na sua avaliação O dia 2 Agora segunda-feira Deve entrar já O pedido de impeachment Do prefeito Eles é o Matos Não sei como é que está Os trâmites Eu ouvi falar Em Foros Que Entraria na segunda Outro dia Eu já ouvi falar Que não vai entrar na segunda Mas Vamos esperar Acontecer E a hora que entrar O pedido de impeachment Voltarei a favor do impeachment Com certeza O senhor então É Na verdade Do seu conhecimento A situação Dos crimes Que foram cometidos O senhor não concorda Com isso Eu não concordo Com o que está acontecendo Achar uma mala de dinheiro É uma prova de crime É um crime O Eliseu não estava Com o dinheiro Não estava Quem estava Era o motorista Mas vamos analisar assim O motorista Era meu funcionário E o meu Eu tenho que saber O que o meu funcionário Está fazendo Ok Se eu não souber O que o meu funcionário Está fazendo Então eu não posso ter Esse funcionário Dentro da minha casa Ok Vereadora Dilson Padeiro O senhor é do partido Do ex-presidente Da Câmara de Vereadores O vereador Anilton Freitas E a manchete Do jornal Correio Lajeano Hoje Câmara aumenta gastos Com folha de pagamento Qual é a sua avaliação Já que o senhor É componente Do partido do ex-presidente Que o gasto Do ano passado Foi enorme Hein vereador Joanes Você sabe Que o presidente Da Câmara É uma É uma pessoa Que ele tem Do seu gabinete Eu tenho meu gabinete Eu sou vereador Eu não sou presidente Da Câmara Sei Eu quero dizer Que eu No meu gabinete Eu gastei Bem menos Do que o outro Primeiro ano Gastei menos Esse ano Quanto é que o vereador Tem direito Por mês No gabinete O vereador Tem direito De R$ 1.500 De verba de gabinete Verba de gabinete Quanto é que o senhor Gastou Por exemplo O mês de dezembro Ó Mês de dezembro Foi o mês Que eu mais gastei Foi R$ 1.500 Porque eu fui fazer um curso Em Curitiba Daí foi Mais mês Eu tenho a lista em casa Se alguém quiser Eu vou Publicar Mas o senhor superou Os gastos de R$ 1.500 Todos os meses Nem um mês É R$ 1.700 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 O que é que o vereador Pode ou não pode O que o prefeito Pode ou não pode Essas coisas A gente foi Tivemos três dias de curso Tivemos um diploma Já foi Foi colocado Na imprensa Tudo Não temos nada a esconder O meu gabinete Eu posso falar Do meu gabinete Eu posso falar Do gabinete Do Anilto Frente Presidente Mas o senhor é vereador O senhor tem que acompanhar Os gastos da câmara Com certeza Eu sei do meu gabinete O meu gabinete Tá, mas o senhor Não acompanha Os gastos da câmara De vereadores Não acompanho Mas o senhor tem direito De acompanhar Como vereador Então vamos acompanhar Esse ano Para ver se o presidente Novo atual Vai gastar Ou menos ou mais Do que o outro presidente Mas eu falo Posso falar por mim Não posso falar por outros Quantos funcionários O senhor tem No seu gabinete Vereador Adilson Hoje eu tenho Hoje Hoje Uma tá de licença Certo E agora Amanhã Vou contratar o assessor Hoje é tarde Vou contratar Hoje é tarde Vou contratar o assessor Ok O seu assessor Começa a trabalhar Hoje é tarde Começa não Segunda-feira Mas tem O seu gabinete Tá aberto Tá aberto Foi pegada Uma menina Emprestada O Alex Que cedeu Inclusive O Alex O Alex Tinha uma funcionária Mais No gabinete dele E ele cedeu Para mim Tu é Desse É Alex Na verdade A gente deslocou Deslocou Uma menina Da recepção E cedemos Ao gabinete Do vereador Adilson Padeiro Porque a recepção Ali No meu entendimento Você tá dando As cartas lá Não havia necessidade De ter duas ali Você tá dando As cartas lá Não tô dando As cartas Mas sempre que tem Uma bomba Me chama Meu Deus Então eu acho Que vão te chamar Bastante esse ano Viu Bom Alex Tô brincando O Alex Grande pessoa Que eu escolhi Para trabalhar comigo Aqui Escolhi na ponta Dos dedos Porque eu sei Da capacidade Da honestidade E do futuro Deste menino É claro que ele tá Um pouquinho careca Mas ele é bem mais novo Que eu E tá iniciando agora Mas já com uma força De vontade incrível E eu tenho certeza Que nós vamos Fazer um trabalho Muito forte Em auxílio A nossa comunidade Em auxílio Ao nosso povo Nesta caminhada Aqui na Imagem TV Que tem novidade Para a futura Aguarde que vocês vão ver aí Vão ficar todo mundo Apavorado Mas fiquem tranquilos Que tá tudo certo Vereadora Adilson Padeiro Ano novo Vida nova Como diz o outro É claro Tem que esperar o carnaval Para começar O ano aqui nesse país É mais ou menos assim Quais as suas prioridades Para esse ano Lá no seu bairro Por favor Padeiro Olha Joanes O ano passado Ficou muita coisa para trás O nosso bairro Não foi atendido Mas o prefeito Estava direto Lá na sua casa Comendo carne Ele foi duas vezes Na minha casa No primeiro ano No segundo ano Ele não foi nenhum Nem atendia mais o telefone Nem atendia mais o telefone Mas o motorista atendia Motorista atendia Pois é O motorista era o assessor de gabinete Motorista e atendimento Atendente E o moço da bolsa Não sei se carregou muito Mas eu tenho certeza Ela ia ter carregado bastante Eu quero te dizer Que ficou Muita coisa para trás Até uma ponte Na Aquela Só resolveram Com certeza Não resolveram Colocaram uma plaquinha Dizendo assim Ponte estreita A única coisa Que botaram lá Ficaram de fazer Uma passarela No mesmo ato Que aconteceu O acidente Não fizeram Não enlargaram a ponte Como prometeram Agora ficou pior ainda O mato tomou conta Da ponte Agora que não enxerga Nem a ponte Não está sendo enxergada Nem a ponte E o mato tomando conta Daquela avenida lá Está no meio da rua Está nascendo uma mato De cima da só Avenida Avenida 31 de março Uma revitalização Que di no primeiro ano Um plantio de flores De árvores De alguma coisa Naquele capim Que lá tem um capim No meio da avenida Se dependesse de mim Tiraria aquele Aquele Canteiro Aquele canteiro do meio Ali E colocasse só uma Pintasse Que nem aqui Aqui em cima Na avenida Aqui na Assim na subida Do Bela Vista Do Bela Vista Ali é pintado Com tataruga Fizesse só assim Ficava mais bonito Do que nascer Aquele capim É um capim Duro Ruim Não presta para nada E eles vão lá Eles gastam uma fortuna Para ir lá roçar Vai 10, 12 homens Lá Uma vez por mês Roçar aquele capim Então o tanto Que é gastado ali Já tinham resolvido O problema E outra A avenida Daí A rua Lá que foi Que está sendo Asfaltada Agora me fugiu Lá no Bórojá Atrás do posto É a Avenida das Torres Não A Avenida das Torres A Avenida das Torres Também é um problema Muito sério Mas está sendo resolvido Né Padelo Fizeram 100 metros Agora de novo Jogaram o asfalto Lá assim Joga assim uma polenta Para cachorro Meu Deus do céu E não fizeram Não colocaram Meio fio Não vai ter calçada Eu estive me informando Ontem com o prefeito Tony O prefeito Tony Olhou o projeto Não vai ter calçada Jogaram o asfalto Que nem joga polenta Para cachorro Fizeram mais 100 metros E Abandonaram de novo Diz Ontem o prefeito Tony Ligou para o secretário Dizem que o governo Não depositou A outra parte do dinheiro Que é para o término Término da obra O governo do estado O governo do estado É um milhão Era um milhão e trezentos mil reais No primeiro momento O dia que eu fui Na entrega da obra de serviço Era um milhão e trezentos mil O dia que colocaram a placa Lá na Na 282 Já Abaixaram para um milhão e cento ezenove mil Eu não sei O que aconteceu Foi não fazer a placa O cara que fez a placa Errou o número Ou Ou já Gastaram para fazer a placa Sim Duzentos mil Eu sei que Já Consumiram com pouco No dia do governador Prometeu um milhão e trezentos Agora Parece que é um milhão e cento e dezenove Mas Parece Que só depositou Quinhentos mil E está faltando O restante E a empresa Caripil Não está mais fazendo nada Ok Pergunta Obrigado a fazer para o senhor O telespectador nosso aqui João Luiz Paulo Pergunta para o padeiro Quantos funcionários ele tem indicado na prefeitura Na prefeitura eu tinha três indicações Certo Eu pedi a exoneração de um em dezembro E agora eu tenho duas indicações na prefeitura Então o senhor não pode cobrar muita coisa E nem eles do senhor Nem o senhor deles né Eu tenho duas indicações na prefeitura É claro E eu tenho uma Eu digo aonde Uma no CEPLAN E a outra Lá na Na clínica Na policlínica É duas indicações minha Na prefeitura É o que eu Consegui Pelos meus 1260 votos E vou dizer uma coisa para você Se eu me reeleger Em 2016 Se até final do ano Eu Me Se eu querer correr Em 2016 O senhor não definiu ainda Se eu sou candidato ainda A reeleição A reeleição em 2016 Porque se Continuar do jeito que está Do jeito que eles estão Tratando a população Do jeito que eles estão Fazendo Em nossa cidade O que eles estão fazendo Com o nosso povo Não serei candidato Porque Não adianta Você ir lá Pedir E você ser xingado Por você não conseguir Fazer alguma coisa Para a tua comunidade A gente está Eu entrei lá Na 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 câmara de vereadores Com o intuito De ajudar A minha comunidade Não para atrapalhar Então Eu quero ajudar E para mim ajudar Você sabe muito bem Que você já foi vereador Você é vereador Hoje Você assume Em vez de Bota a câmara Você sabe muito bem Que vereador É um pedinte Vereador é um pedinte Ele pede E pede E pede E se vereador Da situação É assim Calcura da oposição Mas não é vereador Da situação É oposição É o vereador É todo igual Ele pede E eles levam Você na conversa E amanhã não vão E depois da manhã Não vão de novo E vão enrolando E você Não consegue enrolar A comunidade do teu bairro Porque lá Você mora lá com eles Você anda lá com eles Você sabe que eles estão pedindo Não é nada Coisa Coisa que não Não necessita Perdi amigos Tinha gente que gostava O senhor agora não gosta mais Tem bastante É Consegui armar Inimizade Política tem dessa Eu era um cidadão No bairro Guarujá Que eu podia andar bêbado Duas horas da manhã E os caras me levavam pra casa Agora não pode andar só Agora seu andar só Eles são capazes de me jogar num peral E me matar Então é Então é É uma situação terrível Oh calma Esse é o vereador Padeira Isso O que tem que falar Ele fala Então eu Só pra Terminar o negócio Da Avenida das Torres Fui lá O senhor tem que fazer um pedido de informação Segunda-feira Vereador Adilson Padeira Vou pedir pro governo do estado Onde está Pro governo do estado e pro município Onde está o dinheiro Que era pra ser usado Na Avenida das Torres Endereçado A secretaria regional E endereçado A prefeitura municipal Eu não quero crer Que comeram esse um milhão Esse um milhão e pouco Pelo amor de Deus Não me falem isso O prefeito Tony garantiu Que o dinheiro não foi depositado Então o governador De certo Não sei se ele gastou na campanha Não sei O prefeito Tem isso também Ou ele depositou Na conta do prefeito Anterior E daí o prefeito O Tony não está sabendo Era uma coisa que aconteceu Mas eu quero deixar bem claro Que eu fui atrás do Tony O Tony me atendeu Me atendeu Eu até quero agradecer O prefeito Tony Que me atendeu mesmo E deixei bem claro pra ele Que eu sempre Eu sempre escutava Da Rona Da minha avó Dizendo Que o cavalo Nunca passa duas vezes Encilhado na frente Da sua porta E o cavalo está encilhado Na porta Da casa Do prefeito Tony Ele monta Se ele quer Ou ele deixa O cavalo embora E daí Não sei o que vai acontecer Ok Se ele montar Nesse cavalo agora E fazer um grande trabalho Em dois anos Com certeza Nós teremos O prefeito Para mais quatro anos E Uma disputa O senhor acha Que o prefeito Eliseu Não volta mais? Não tem como Não tem como Porque Eu acho que O senhor está arrependido De trabalhar Do prefeito Eliseu E votado nele? Não estou arrependido Porque eu Quando eu Pego uma causa Eu vou até o final Agora vou te dizer uma coisa Se no meio No meio dessa estrada Que eu estou indo Eu vejo alguma coisa errada Também Eu abandono O carro E venho embora Então o que eu estou fazendo Eu pedi voto para ele Votei nele Porque o homem veio empolgado E eu achei assim Agora sim Agora sim Agora vai Agora vai Mas não foi Não foi Então agora Eu estou falando Agora o Tony Agora o Tony Tem a oportunidade Da mão dele Certo Só que é assim O Tony tem que pensar Ele foi vereador Quatro mandatos de vereador Ele sabe O homem sabe O que que a população Da nossa cidade Precisa e quer Ele é um O Eliseu Matos Nunca foi O vereador Ele não Ele não sabe O que que é O bairro lá O que que precisa Agora o vereador Tony Não O vereador Tony Foi quatro vezes Mora na Varje Mora lá ainda No mesmo lugar Ele conhece tudo A nossa cidade Ele conhece todos os bairros Da nossa cidade Olha bem E ele sabe Muito bem O que um vereador Passa Morando em bairro Porque ele sabe Ele foi vereador Ele sabe disso Então eu gostaria Que ele Ele usasse Esses quatro anos De vereador Como prefeito agora E ajudasse nós No bairro Porque não aguentemos Ô Jones Uma coisa que eu vou Eu vou atrás Um outro pedido De informação É sobre o dinheiro Da Presidente Vargas Que fizeram Seiscentos metros De asfalto E deu E abandonaram Ficou lá Aquela mureta Beleza Foram na Presidente Vargas Fizeram mais Seiscentos metros E sumiu o dinheiro E sumiu o dinheiro também Jones Já tem asfalto lá Já tem asfalto E lá no bairro Não tem Não tem Um detalhe interessante Vereador Que ali onde o senhor citou Na Presidente Vargas Passa bem na frente Da Secretaria de Infraestrutura É isso mesmo Por que Por que Já aconteceu acidente Na Camon Lá na frente do colégio Do Rupes Ah do Rupes De Arruda Ramos Senhoras Vai atravessar lá Tem aquele metro Mais alto A solta Tropeça Cai no meio da rua Passa passar um carro Por cima Meu Deus Não faça uma coisa dessa Então isso tem que se acabar Isso tem que se acabar Ok Esse negócio de fazer um pedacinho Para pegar o dinheiro Para depois Quando der fizer A obra O senhor falou a coisa mais correta Vereadora de Espadeira A obra aqui em Lásia Ela tem que ter início Meio e fim Era o que Era o que Estava acontecendo Eu lembro que tinha a campanha Lá Tchan Lembra? Lembra? O senhor lembra? Era o Tchan Nós vamos Distribuir Para as crianças Nas escolas Notebooks Cadê os notebooks Ou o pessoal do Tchan Tem uma Tem uma Comandante da administração Tem uma menina Lá no bairro Guarujá Que até hoje Vereador O notebook Dá vontade de comprar O notebook E dar para as crianças Porque fica chato A gente Mas acho que a gente Prometeu Mas o notebook Eu até entendo Viu vereador Agora Dizerem numa campanha Mentirem para o povo Aqui Miler Por favor Mentirem para o povo Que iam resolver O problema da saúde Em 30 dias Isso é vergonhoso Viu? Está no lugar certo Está no lugar certo Está bom? Está no lugar certo Então E também até Voltando ao bairro Guarujá Claro Fica à vontade Voltando ao bairro Guarujá Denunciei A Portugal A rua Portugal Agora me lembrei Que estão fazendo Asfalto até no campo Fui pedir para o Tony Que aumente mais 100 metros Até na ponte No mínimo Para a gente ter O que dizer para o povo Nós vamos fazer Um projeto novo Daí depois Nós fazemos a ponte Nós terminamos Essa obra Mas agora Vamos fazer Até no campo Vai ficar 100 metros Com 40 famílias Que moram Nesse 100 metros Não vai ter asfalto Na frente Daí vamos dizer o que? Daqui para cima Mora gente Daqui para baixo Não mora ninguém? Então eu pedi para o Tony Para rever E aumentar Esse 100 metros E pedi para o Tony Dar uma olhada Quem é o fiscal Da obra Da Portugal Fiscalizar Porque estão fazendo Um serviço Que não vai aguentar Um ano Estão fazendo um serviço Muito errado Lá Não vai aguentar Porco Não usei bem essa palavra Mas deveria ter usado Serviço porco E que não deveria Verador Jones Paulo Pergunta aí Para o vereador Adilson Padeiro Se ele sabe Qual foi o gasto Da Câmara de Vereadores Em dezembro Conforme o portal Transparência Em janeiro 543.363 reais E 13 centavos Em junho Mais de 4 milhões E em dezembro Mais de 8 milhões É isso mesmo? Não Aí eu já falei Que eu Eu sei do meu gabinete Até Até Vou me Vou me redimir Vou pedir agora Vou pedir desculpa Para a população Porque não Não me preocupava Com acompanhar Os gastos da Câmara Eu achava assim Que eu O senhor está chateado Com o presidente Adilson Apolinário O senhor votou nele Não O Adilson Apolinário Nem começou Mas o senhor votou nele Pelo que eu senti no papo O senhor quer cobrar a coisa do vereador Não Nós queremos O senhor está bravo com ele Ele na verdade Não atendeu algum pedido seu De cargo lá dentro da Câmara de Vereadores Não pedi cargo para ele Se é do teu Da tua índola Quando você for vereador Pedir cargo na Câmara Não é do meu Eu sempre que eu votava lá O senhor sabe né Eu digo Eu vou votar aqui contra Com medo de perder todos os meus cargos Mas sou contra Lembra né Mas você não é Você não é bem assim Você tinha os teus carguinhos E ainda tem Eu tenho cargos onde? Eu não tenho cargos Como é que eu vou ter cargo Aonde? Não Mas quando a vossa excelência Foi vereador Não, não, não Dá licença um pouquinho Que agora o senhor Falou uma inverdade Me desculpe vereador Padeiro Sou seu amigo O senhor sabe Do respeito que eu tenho pelo senhor Mas eu queria que o senhor Refizesse a sua colocação Porque as pessoas podem pensar E interpretar mal em casa Eu não tenho nenhum cargo Em Câmara de Vereadores Em Prefeitura Agora não tem mais Nunca tive Não, mas o senhor assessor Não, não Meu assessor eu pagava do meu bolso O Tuca O Tuca trabalhava Pode perguntar Pergunta para o Ailton Freitas Que é presidente do seu partido Eu pagava do meu bolso Do seu bolso Do meu bolso O assessor do senhor Sim, o meu assessor Eu pagava do meu bolso Pode perguntar para ele Propriamente Os dois assessores do senhor Não, o assessor O assessor do meu gabinete Era a menina Filha do Sérgio Godinho Que é assessora do Marião Então ela recebia Da Câmara de Vereadores Não tinha nada a ver comigo E o meu assessor O Tuca Eu recebia E eu pagava do meu bolso ele Muito bem Pergunta para o vereador Para o seu presidente Do partido Presidente da Câmara O Adilson O vereador Milton Freitas Isso Mas eu não falei Nunca tive assessor Pago pela Câmara de Vereadores Ou por o diferenciador Nem queria Então é bem assim Que eu trabalho É assim que tem que ser Concordo com você Plenamente Porque é assim Nós não temos lá Para empregar ninguém Na Câmara de Vereadores Nós temos lá Para trabalhar Para a população E para trabalhar Para a população Hoje a estrutura da Câmara Tem dois assessores Para cada vereador Então isso aí É por lei E eu tenho esses dois Assessores Até agora Não tenho Até vou ficar Só com o assessor Porque a outra Vai ficar Acho que seis A sete meses De licença Maternitar Vereador O senhor recebeu O décimo terceiro É um subsídio Que dizem Não é o décimo terceiro É um jetom Mas sabe que todos Os vereadores recebem Isso é Está no portal Isso todo mundo Sabe que recebe Isso aí Não precisa você Fazer uma pergunta Dessa Porque todos os vereadores Estou perguntando Para que as pessoas Entendam Todo cidadão Que trabalha Ele recebe O décimo terceiro No final do ano Até eu lá em casa Tem que pagar Oito décimo terceiro Eu fico Para falar Por falar nisso O vereador Adilson Padeiro O nome dele Adilson Padeiro Porque ele é dono De uma padaria No bairro Guarujá Para que o telespectador saiba O pessoal estava perguntando aqui Muitos ainda Hiperpão A padaria mais movimentada Lá do Guarujá Está crescendo o dia a dia Mandar um abraço De certa manhã Vem um cafezinho Com pão aqui para nós Da padaria Hiperpão Quero colocar nessa mesa aqui O pãozinho O café para nós tomar aqui Olha eu estou vermelho Lá na Tem que ter um ar condicionado aqui Tem que ter um ar condicionado O meu vem batizado Aqui a gente briga Tudo a gente discute Mas é uma pessoa do bem Uma pessoa que não tem maldade em nada Muito pelo contrário De alguns senhores Lá de dentro da Câmara de Vereadores Que tudo é articulado Tudo passa Por cabeça de 2, 3, 4, 5, 6 Lá Isso é verdade Então Eu sei o que eu estou falando Eu sei o que eu estou falando Isso é verdade E eu quero falar para vocês Que suplente não tem cargo Eu sou suplente Nunca tive cargo lá Então Como é que é que dizia Que suplente não fala Eu e o Dr. Rodrigo Só gemia lá Dr. Rodrigo ainda dava Dava E depois calou a boca Ficou quieto Não falou mais nada O Dr. Rodrigo é uma pessoa Pessoa boa Agora Vou dizer uma coisa para vocês Tem uns lá Um cidadão Dentro da Câmara de Vereadores Os vereadores Que articulam tudo E vou dizer uma coisa Só votam Se aqui Se cair E eu sei disso E digam que não Para ver Que eu trago aqui os documentos E provo Tá certo? Digam que não Para ver Ó Quer um cargo? Quero Mas então vamos rachar É mentira isso? Ou é verdade? Eu trago o documento aqui Prova Eu tenho na mão As pessoas me trouxeram E me entregaram Tá bom? Então Vamos conduzir o trabalho De uma forma mais tranquila Porque tudo aqui Que o vereador Adilson Padeiro Falou É a realidade E é muito pior ainda Se vocês querem saber E logo logo Vai ser esclarecido tudo Então Tome intento Tome intento Porque Que nem diz o vereador Juliano Polese Como é que ele falava? Agora eu esqueci Atentai Atentai-vos 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 mesmo Tá preso, né? Agora Vem mais coisa aí Aguarde pra vocês verem Vereador Adilson Padeiro Muito obrigado Pela sua presença aqui Um grande abraço ao senhor Eu lhe chamei aqui O senhor estava bravo Conosco da imprensa Quer dizer O senhor não fica bravo O senhor não fica bravo Eu quero deixar claro Janos Que você disse Eu estava bravo com a imprensa Não é bravo com a imprensa A imprensa Eu Eu fico chateado Com a imprensa Porque quando acontece Um fato Bão Um fato novo Quando eu assinei O impeachment Assinei pra Pra aprovação Pra tramitação Da CPI Os blogs Não falaram nada Tudo tranquilo Tudo quieto Muito quieto Tudo sempre Isso é a coisa que o vereador faz Isso é coisa Que é o trabalho do vereador Agora Dois dias fechados Mas eles não perguntaram pra mim O que aconteceu Ela está ganhando um filho Ela está de maternidade Eu não tenho culpa Que ela está ganhando um filho Porque eu não sou o pai da criança Só pra destacar Vereador Eu justifiquei justamente aqui No programa Na boca do povo Eu justifiquei Que a A Michele Estava afastada E eu quero E vou dizer uma coisa Eu peguei férias Na última semana Eu peguei férias Só na última semana Vereador Antes que o senhor Termine aqui Legislação é bem clara O presidente sabe disso O presidente A Newton Freitas E o presidente A Dilso Apolinário A legislação é bem clara Vereador tem direito A 12 salários No ano 12 salários Não a 13 Por isso que eu fiz a pergunta Do 13º E vão responder judicialmente Os presidentes que aprovaram Estão respondendo em todo o país Que aprovaram o 13º Então o vereador tem direito A 12 salários No ano Não a 13º Por isso que eu perguntei E o senhor acabou confirmando Que receberam o 13º Significa que o vereador recebeu 13 salários É incondicional e ilegal E vão responder Os presidentes de câmara sobre isso Isso eu estou falando Porque é conhecimento Da legislação Agora E os vereadores Pretendem Sabem não sei Por que eles fizeram isso Não, mas em todo o país É recebido o 13º Não, senhor Então é bom Vamos ver então Vamos ver Todo o país Eu acho que o nosso salário Está pouco Não é um salário 7 mil reais Não É 5.800 Limpo Limpo Não é um salário Para vereador Você sabe muito bem Que Ah, só trabalha Dois dias por semana Mentira Vereador trabalha 24 horas A pessoa Duas horas da manhã Está lá pedindo Um auxílio Para você Levar um filho No médico Ou tem que ir lá Vai correr atrás Do que está acontecendo Na rua De manhã De tarde e de noite E você sabe muito bem Tu sabe muito bem Que tem as mordidinhas E todo dia tem mordido Você sabe muito bem disso Refiro Igreja Nossa Creche A própria população Concordo Concordo com você Assim que Vereador não tem De receber décimo terceiro Mas O povo parasse O dia que o povo Parar De votar Em político Que dá um tubo Que dá um Uma cesta básica Aí sim Aí eu te garanto Para você Que vai se acabar Essa ladrãozada Que existe nesse país E outra coisa E o cidadão Que dizer para mim Eu não vou votar Porque são tudo ladrão Porque Esse cidadão Tem que separar Esse cidadão Que não votou Ele é Conivente Conivente Com ladrão Porque vai entrar um De qualquer maneira Se eu irá votar Só eu Votar No Adilson Polinário O Adilson Polinário Se elege com um voto Então Se ele não ir votar Outro dia Eu conversando com um cidadão Eu acho que Se ele estiver escutando Ele vai saber É um cidadão Até formadíssimo É um professor ainda O cara me disse Para mim Que Não vota Porque não adianta votar Então Eu fiquei apavorado Mas é um ignorante Eu fiquei apavorado Saindo da boca De um professor Em uma situação dessa Dizendo que não vota Porque Só para fechar aqui Verador Jones Paulo Você está maluco Se o Adilson Padeiro Levar o pão Para você comer Vai encher de chuvilho Falei que vim batizado E outra coisa Jones Que eu esqueci Lá do bairro Eu só falei no bairro Guarujá Mas eu quero deixar Bem claro Que eu sou vereador Da cidade inteira E agora Esse ano Contratei um assessor Que eu acho Que vai dar certo É bom Eu desconfio Que vai dar certo Não é eu E até não vou Vou deixar bem claro Que o assessor A assessora Que eu tinha Até esqueci o nome dela Sim ali Do grado azul Samara Garcês Foi muito boa assessora Dois anos Que me assessorou Quase dois anos Fizemos um trabalho bom E querendo Mas só Não Não A nossa A nossa opinião Não fechou Não teve sequência Por ideologia Não fechou Ela queria que eu apoiasse O Eliseu Des olhos fechados Então Eu já Agora ela pode Perceber Que Que eu estava certo De não apoiar ele Des olhos fechados Porque Aconteceu o que aconteceu Então Eu apoiava Mas Ela até Botou no blog Até foi infeliz Eu acho Eu acho que não era isso Que ela queria dizer Que o vereador Adilson Padeiro Não sabe se é oposição Ou situação Eu quero deixar claro Que eu não sou oposição E nem situação E ela acertou Só que eu sou Do povo Lajeando Eu fui eleito pelo povo Não fui eleito pelo prefeito E nem pela situação E nem pela posição Jônes Paulo Pergunta aí Para o vereador Adilson Padeiro Se ele ganhou 50 mil Para votar a abertura da CPI Não ganhei nada Não pedi nada E nunca Vocês vão ver Eu recebendo dinheiro Ou Se alguém me oferecer Ou a pessoa que me oferecer Está lascada comigo Porque eu denuncio ela Na mesma hora E Isso não acontece Porque não foi isso Que eu aprendi Com a minha família Que o meu pai É 24 anos morto Eu só não consigo ainda Até hoje Pagar minhas contas em dia Mas Desonesto E Corrupto Não sou Isso Isso eu Assino embaixo Porque aqui Porque A única coisa Eu posso Tem gente brava comigo Porque eu não consigo Pagar minhas contas em dia Depois que eu virei vereador Ok Não consigo Mas eu estou tentando Botar em ordem A minha casa Minha vida E quero dizer Para essas pessoas Que eu trabalho Dia e turnamente Na minha empresa E como vereador Para ajudar A nossa comunidade Não para atrapalhar Quero dizer aqui Para o telespectador Bem rapidinho Para fechar o papo Aqui com o vereador Adilson Padeira Que nós já estamos No adiantar da hora Que é o seguinte O vereador tem um salário De 7 mil Surjo 7 mil 160 Tem mais 1.500 De ajuda de gabinete Mas não é dinheiro Só um pouquinho Só um pouquinho Mas pode usar Pode usar Pode usar Pode usar dentro do gabinete De papel É como se fosse dinheiro Pode usar E tem mais mil reais Se eu não estou enganado De celular Para gastar 400 reais de celular 400 reais de celular Tem mais diária Que ele pode tirar Mensal Pode tirar diária Proibido Não sei porque Que voltou Eu acho que Para você usar Para a diária Para você usar Para serviço Da comunidade Eu concordo Agora Você usar para viajada Eu não concordo Tem gente que vai fazer curso Lá na Bahia No Salvador Você está falando Do vereador Juliano Polese Não sei Não sei Tem o vereador Ele foi Ele foi Mas ele não era vereador Não era vereador Ele era secretário de saúde Foram para a Bahia Salvador Fazer curso Então tudo bem Pode ser que O curso não tenha aqui Perto Tem que ir longe Mas tudo bem Normal Então Obrigado pela sua presença Só quero dizer mais uma coisa Que lá no bairro Que eu pedi para o Tony Ontem Que quero deixar claro Que tem um riacho Que passa Por dentro do Pesca Paga Do Furlan E passa atrás Do Colégio Pinto Sombra Que é um riachinho Assim Que ninguém dá nada Para ele É uma Coisinha insignificante Só que eu já Fiz quatro ofícios Ano passado Para se limpar Limpar aquele riachinho E agora Esse ano Só esse ano Entrou água Duas vezes Na casa De umas Cem famílias Que moram Na beira do riacho Então Agora pedir para o Tony Urgente Isso é uma coisa urgente Que é para limpar Para onde Era para eu Pedir para ele Antes da primeira chuva Que desse Para limpar Porque os coitados Tem um cidadão Que mora lá Nesse rio Atrás desse rio A mulher dele Está no oxigênio E ele no oxigênio Eles tem que subir Em cima da mesa A sorte que eles tem Aquele tubão De oxigênio Na casa Dois tubos E a mangueira Meia comprida Eles circulam Dentro da casa Com água Até no joelho Então é complicado A situação Eu quero dizer Que eu só procuro Quando eu procuro A secretaria Porque eu quero Que eles me atendam Porque não é coisa Para mim É para a nossa população E é para a minha comunidade E vou trabalhar Agora esses dois anos Que me restam Para a minha comunidade E para toda a cidade De Lares E pode contar comigo Com certeza Que Só que Contar comigo Para a ajuda Da comunidade Eu estarei pronto Para ajudar A nossa comunidade A nossa cidade Se desenvolver E quero que agora Já que o prefeito atual O prefeito Tony Pedir a ele Que ele foi vereador Já de novo Pedir de novo Ele foi vereador Quatro mandatos Ele sabe O que a população Dos bairros precisa E ele poderá ajudar Muito Os vereadores de bairro E a nossa comunidade Estou aqui Jônes Paulo É o secretário Álvaro Mondador E manda um abraço Aí Ao vereador Adilson Padeiro E diz que nós estamos Junto com ele O que ele precisar Pode me visitar No gabinete Que eu estou aguardando Então tá Eu vou visitar ele Eu conversei com o Tony O Tony ligou para ele Daí fiquemos E essa semana Ele lá dá uma olhada Que ele ficou muito pronto Quero deixar muito claro Que o Tony foi muito pronto No atender Já ligou para o secretário Mandador Inclusive ele me ligou Aqui Ligou para ele E está acertado Então eu quero dizer Para eles Que esse vereador Não quer atrapalhar Nem a administração E nem a nossa cidade Ele quer ajudar Beleza E muito obrigado Jônes Pelo espaço E do Alex O Alex agora é companheiro Lá na câmara E companheiro na imprensa Ele é aqui Ele trabalha comigo aqui Vai começar a fazer As matérias de hoje E cuidado Jônes Cuidado Porque pode que Os homens aqui Sabe que Se o teu chefe For forte Ele não fica a tempo Agora Se não for forte Você sabe o que acontece Cala a boca É o seguinte vereador O senhor Tem esse perfil De ser muito sincero Assim como o Jônes Paulo Também De falar as coisas Esse também É um estilo Que eu tenho E vou lhe dizer o seguinte Eu na minha função Lá na câmara De assessor Eu me coloco lá Como assessor E desempenho O meu trabalho A câmara tem um gasto Comigo que é o meu salário E o retorno que eu dou É com o meu trabalho Aqui estou fazendo Um trabalho de opinião E auxílio Aqui ao Jônes Paulo E lhe admiro Também pela maneira Que o senhor trata Os servidores da casa Porque eu comentava Isso com o Jônes Paulo Temos muita gente boa Lá que faz jus Ao seu salário Assim como tem gente Que não merece um centavo E queria dizer assim Para alguns vereadores E isso eu digo aqui E digo lá dentro Da câmara de vereadores Respeite as pessoas Porque muitos que estão ali Estão por causa De alguém que ajudou E às vezes Tem vereadores que não sabe Digitar um ofício E depende do seu assessor Na hora de valorizar Não valoriza Isso acontece em todos Um abraço a todos Obrigado Salve a nossa laje Salve Jônes Paulo Tem vereador que custa 20 mil reais por mês E tem mesmo Gente obrigado Obrigado Padeiro Obrigado Alex Um grande abraço Quero deixar claro aqui Se tu precisar de mim Tem uma sorte E a hora que tiver alguma coisa Para falar de mim Me ligue antes E pergunte É verdade ou é mentira Eu direi de certeza Se é verdade ou é mentira Mas eu ligo a outra pessoa Que atende o seu celular Só o dia que eu perdi Só o dia que eu perdi Um dia eu perdi Um dia eu perdi o celular Você até vai contar Não, não, não Então fica a outra hora Senta aqui Você está aqui Aqui é a TV Gente um grande abraço Muito obrigado Pela audiência Até esse momento Obrigado a todos Que passaram mensagem Aqui para nós No 9902 6061 Obrigado ao Carlos Manuel Que esteve aqui conosco Reproduzimos as matérias Que nós fizemos aí Da situação do município de Lages A situação do novo Novo buraco O buraco foi resolvido Ali da Castro Alves Oh que novela Meu Deus do céu Para resolver um buraquinho Desse tamanho Teve dois, três meses Para resolver Mas resolveu Obrigado secretário Álvaro Mondador E o joinha Situação do bairro São Luís É uma situação desesperadora A comunidade está apavorada Está uma vergonha aquilo lá Parece o Iraque É buraco para tudo que é lado Não tem mais como A comunidade chegar em casa Nem a cavalo Chega em casa mais Então Tony Por favor né meu irmão Dá uma olhadinha com carinho Lá no Guarujá O Padeiro já falou A situação Na Cidade Alta No Bela Vista Na Penha No São Miguel No Morro do Posto No Gralha Azul E aí Tony Tu é o prefeito Acorda Vamos trabalhar Jones Eu estive ontem no Gralha Azul Ali depois da ponte Jones Tony é o prefeito Duas vezes Jones Não tem jeito Ali está ferro Tá bom Ok então Por favor Vamos trabalhar Pelo nosso povo Os funcionários Já estão todos de volta Então agora é só Tocar o barro Tem todas aquelas máquinas Não tem aquelas máquinas Que colocaram na duplica x Lembra? Lembra? Um monte de máquinas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, set Trinta e nove Eu contei lá Olha Um monte de máquinas Parece que encontrei uma lá em Videira Esses dias atrás Não vamos trabalhar gente Ela é outra É outra É de Videira De Lás é de Lás Videira é Videira Tá bom Vamos lá Um abraço a todos Vem aí a programação da Imagem TV Ao vivo das oito às dez da manhã Na Boca do Povo E a gente retorna amanhã ao vivo Sexta-feira Amanhã nós vamos receber muitas autoridades aqui Para repercutir muitos assuntos Para a gente Chegar o rei Ex-presidente da Câmara Newton Freitas Vai estar aqui conosco amanhã Para explicar os gastos Com a folha de pagamento do ano passado Que ele administrou Que aumentou e aumentou muito E ele vai explicar para nós Além de outros assuntos E outras autoridades Que nós estaremos recebendo aqui no programa Com muitas matérias Pontos de ônibus de lajes Tá uma vergonha Amanhã nós vamos falar disso aqui Um abraço Fiquem com Deus Que nós vamos com ele Tchau Alex Tchau Padelo Um abraço Tchau, tchau, tchau Valeu gente Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço